Olá! Hoje é dia de decoração de bolo aqui no canal Dona Gina. Hoje eu vou mostrar para vocês como decorar esse bolo no tema de batizado com flores de pasta de ninho, que eu vou ensinar vocês como fazer e vou mostrar como é fácil e rápido de fazer essas flores. Vou mostrar como fazer o topo, como cobrir o bolo e vou mostrar todos os detalhes. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica até o final, porque esse vídeo é para você. Nós vamos começar pela decoração. Eu vou utilizar a minha pasta de ninho e eu hidratei bem e tingi com o dióxido de titânio para que ficasse bem branquinho. A gente vai utilizar também arame para flores. Esse é o número 22 e eu cortei em pedaços de 10 cm para fazer as flores. A primeira florzinha, a gente vai fazer uma coxinha e vai com uma esteca fazer um furinho no centro como se fosse um copinho. E eu vou fazendo nesse furo e depois eu vou recortar as pétalas da florzinha. Olha como que fica, né? Essa bolinha tem, eu acho que 3 gramas. Aí eu vou cortar 5 pétalas. Aí você fica atento para cortar na mesma distância, se possível, né? Para não ficar uma pétala maior do que a outra. Assim. Agora, eu vou suavizar e fazer a pontinha da pétala. Aí eu dou uma beliscadinha em cada ponta para ficar essa pontinha das 5 pétalas. E agora, eu dou uma amassadinha amassadinha nela, para que ela fique mais fininha. E volto a dar aquela beliscadinha na ponta. Ah! E eu coloquei cmc nessa pasta para ela secar. E aqui no canal já tem vídeo dessa pasta. Aí eu repito o processo em todas as pétalas. É muito fácil essa florzinha, muito bonitinha. E num segundo você faz. Aí o aramezinho, né? Eu coloco no centro e puxo até o final para prender, né? Na florzinha, na pasta. Aí eu vou fazer uma bolinha que vai ser o acabamento para esconder o arame. Esse arame você encontra em casa de produto de confeitaria, de modelagem. Pronto. Tá pronta a florzinha. Olha como fica bonitinha. E é muito rápido de fazer, muito fácil. É muito bom. Aí eu vou pôr para secar pendurado assim, com essa voltinha que eu coloquei. Ó, eu vou mostrar para vocês, que eu não tinha mostrado antes, como fazer a voltinha para... tanto para outra florzinha, a primeira, como para essa que eu vou fazer agora. Ó, é só prender a pontinha do alicate e virar. Agora, com uma bolinha bem pequena de pasta, eu molhei o arame na água. Eu coloco essa bolinha para cobrir a voltinha do arame. Depois vocês vão entender o motivo dessa bolinha aí. Eu abri a pasta bem fina e vou cortar as flores. Esse cortador é um kit da Bluestar. Aí eu recorto, né? Retiro a rebarba e vou bolear a florzinha. Esse tapetinho é um pedacinho de EVA. E com essa esteca, eu vou suavizar a borda da pétala. Aí eu repito o processo em todas as pétalas e para depois colocar o arame na florzinha. Não pode colocar muita força, senão vai rasgar a flor. Agora, eu vou colocar o arame, né? Eu molhei com água o centro da florzinha. Faço um furinho com o próprio arame e pressiono atrás para prender na bolinha. Aí agora eu vou colocar para secar pendurado assim, de um dia para o outro, para ficar bem sequinho. Aí para fazer o topo, eu copiei no papel manteiga o desenho da Nossa Senhora que estava no convite do batizado, né? Da bebezinha. E tô contornando com um lápis para que a pasta, ela fique marcada e eu possa recortar e pintar com o pó dourado e o álcool de cereais. Eu vou contornar tudo e agora eu vou recortar com o bisturi. Com bastante calma para não repuxar a pasta e para que o acabamento fique perfeito, né? No fim. E eu vou colar essa santinha em dois discos de pasta americana, um menor que o outro. Agora eu abro a pasta para recortar o disco. E depois que eu recortar, né? Eu vou cortar um maior e um menor para sobrepor um sobre o outro. Eu vou dar o acabamento com a mesma esteca que eu utilizei para dar o acabamento na florzinha, né? Para suavizar a borda e dar movimento desse círculo. E é assim que eu vou fazer e no final vocês vão ver como vai ficar. Esse bolo tem 15 cm de diâmetro por 12 de altura. É uma massa de baunilha que já tem vídeo aqui no canal. O recheio é brigadeiro de ninho e chocolate branco. E eu vou utilizar a cobertura outra que eu amo e acho que é perfeita, que é o buttercream. Nesse bolo eu utilizo meia receita e o buttercream já tem vídeo aqui no canal, onde eu ensino como fazer. Eu coloquei um pouquinho de dióxido de titânio na cobertura para que ela fique branquinha, porque o bolo ele é todo branquinho. Aí eu vou preencher toda a lateral do bolo e depois começar o alisamento. E aí eu vou alisando, começo pelo topo do bolo e depois eu vou alisar também a lateral. E o buttercream é muito bom de trabalhar, muito fácil. Eu, para mim, a cobertura preferida é essa. Aí eu vou, não vou, não preciso, né, alisar muito em cima, porque depois eu vou fazer um movimento de espiral e vou agora alisar a lateral. Primeiro eu vou utilizar a espátula de plástico e depois eu vou utilizar a espátula de inox, que ela dá um acabamento melhor. E aí 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 agora eu vou começar a colocar a decoração e olha como o topo ficou muito lindo eu fiquei apaixonada por esse topo vejam que eu coloquei um vou colocar bem no centro do bolo eu coloco como eu falei para vocês né coloquei um círculo sobre o outro colei a santinha no meio e pintei os detalhes com o pincel bem fininho o álcool de cereais e o pó dourado vocês observam que eu uni né eu fiz os mini buquês para colocar no bolo né com a fita floral eu uni três é quatro ou cinco flores para montar os buquês porque assim fica mais fácil você não fica furando o bolo inteiro né o flor por flor veja que eu fiz dois com cinco flores com quatro flores e um com cinco e vou colocando né com calma no bolo olhando né para ver qual local fica melhor para para colocar as flores e aí 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 Aí eu fiz uma cruz também, né, de pasta e pintei com o pó dourado e fiz também uma plaquinha, que já tem vídeo aqui no canal, que eu mostro como fazer essas plaquinhas para colar na frente do bolo. Já, como a cruz é pequena, não precisa passar chocolate, nada, que ela gruda na cobertura. E vou colocar umas bolinhas como se fosse um terço, né, na lateral do bolo. Eu vou retirar esse buquê que eu coloquei na frente, né, pra colocar as bolinhas. Já coloquei as bolinhas, agora eu vou recolocar o buquêzinho no local, em cima das bolinhas do terço. Vou vendo se tá bem posicionado, né, com calma, com cuidado, pra não quebrar as pétalas da florzinha. Passo um pouquinho do boricuinha atrás da plaquinha e posiciono no centro do bolo pra compor a decoração, né, no centro da frente, né, da lateral. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, comente que eu respondo os comentários, compartilhe com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, e a gente se vê no próximo. Até lá! Não saia daqui sem raipar este vídeo. É simples. Basta clicar aqui, em seguida clicar aqui, e por último clicar aqui. Assim você ajuda a espalhar o vídeo para mais pessoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho